O presidente do PSG ontem falou pela primeira vez sobre a negociação do volante Gabriel Moscardo, de 18 anos. Queria saber como é que tá essa conclusão dessa compra, porque o presidente do PSG disse que precisa ter cautela pra não contratar um jogador lesionado. E é uma história muito louca na FVC, porque ele tava faltando só assinar, mas aí se lesionou, foi constatada a lesão e agora vai ter que ser operado, vai ser operado lá nas Arábias, com os médicos do PSG, e aí sim eles vão concluir a compra? Eu confuso, né? É, o Samir vai trazer a informação, acho que caiu o Samir, né? Mas assim, o PSG quer ter cautela, é evidente. Já aconteceu isso no passado com o Rodrigo Caio, né? Quando teve muito perto de ser contratado pelo Valência e descobriu-se uma lesão que ele tinha desde a adolescência e acabou atrasando a negociação do Rodrigo Caio. Agora acontece com o Moscardo, ele tem uma lesão, e é lógico que você não vai contratar um jogador machucado. Não significa desistir da negociação, mas significa andar com cautela pra entender qual é o futuro do Moscardo, que é um futuro muito promissor, a gente não tem muita dúvida disso. Só que tem questão médica pela frente, pra resolver. E o Paris Saint-Germain que tá investindo em jogadores de maneiras diferentes agora, né? O Paris Saint-Germain que quer manter o Mbappé, ontem o Que Life disse que entende que o Mbappé vai permanecer no Paris Saint-Germain, mas tá investindo em jogadores jovens como o Beraldo e como o Moscardo. E aí, Samir, tá de volta? Tô, tô na área. Bom dia, Domi, bom dia, PVC, a quem nos acompanha no de primeira. É simples, né, a questão do PSG lá, os dirigentes, né, pelo menos atuam um pouco diferente de muitos dirigentes que eu já vi no futebol brasileiro. A gente teve casos até recentes no Santos, né, eu lembro do caso do Ricardo Goulart. O PSG, enfim, jogador que não é aprovado no exame médico, não é contratado. É claro que a negociação deve andar, eu acredito que vai acontecer, é uma opinião, mas o PSG primeiro quer apurar todos os detalhes, né, o jogador passar pela cirurgia no pé, enfim, pra depois concluir a negociação. Uma coisa ficou clara, a negociação não foi concluída. No dia que aconteceu, né, o caso, né, os exames, constou essa lesão, no dia seguinte, o Beraldo foi apresentado no PSG. Eu acho que ficou claro ali, pra mim, tudo bem que o Corinthians negou a situação, né, falou que não mudaria nada em relação à venda, pode até ser que isso venha a acontecer, mas no dia que o Beraldo foi apresentado, eu achei estranho. A gente que tem experiência com futebol, qual o problema? O jogador tem uma cirurgia pra fazer, daqui a três meses volta aos gramados, poderia muito bem ser apresentado junto com o Beraldo, até porque ele estava em Paris, né, e depois da cirurgia, enfim, começar a atuar pelo PSG. Ele não foi apresentado, eu já fiquei, eu achei estranho ali, pra mim ficou um pouco, pra mim mostrou ali que a negociação ainda não havia sido concretizada. Então, assim, resumindo, o negócio não está fechado. A gente vai ter que aguardar aí os próximos passos, né, desse caso, pra saber o que vai acontecer. Samir. E é uma... Samir, você sabe por que o negócio não está fechado? Por quê? Porque os dirigentes do Paris Saint-Germain não vão moscar. Não estão moscando, né? Eu estou até com vergonha de pedir like depois dessa piadinha maravilhosa do PVC, mas fica aí meu pedido mesmo assim. É, independente do país, ninguém vai entender, né, essa gíria. Moscar, não? É de paulista? Chat, repassa essa pergunta. Não sei, não sei. Ficar moscando é ficar fazendo assim. Você entende, né, moscar? Moscar é quando você vem aqui no programa e não deixa o like. Isso é moscar. Agora, Samir, o Corinthians está com a expectativa de receber essa grana, né, que não é pouca, 107 milhões de reais, valores atuais, mais 10 milhões de reais de bônus, que eles estão já prevendo pra março, é isso? Quando ele se recuperar. Isso, é. A grana, né, a informação que eu recebi em relação à grana, dono, é que esse valor vai ser pago em três prestações em um ano e meio, né? Quer dizer, de seis em seis meses, o PSG vai aproveitar a grana. Então, não vai ser um pagamento à vista, né, do PSG ou Corinthians. Então, o Corinthians não vai receber a grana toda, mas, claro, né, é uma grana muito bem-vinda, é uma boa grana pra receber já no início da temporada. As bonificações, né, as premiações, a gente costuma dizer, aí fica, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer e se vai acontecer, né, porque depende de jogos que ele vai fazer no PSG, convocações, enfim, são metas, né, mas em questão da grana, o dono, o Corinthians conta com essa grana, sim, até porque, né, a gente sabe que a situação financeira do Corinthians não é boa, tá chegando a grana aí do novo patrocinador, que é muita grana, tem também dinheiro entrando, que o Duírio prometeu, né, até agora não entrou também, das últimas vendas do Corinthians, Murilo e Felipe Augusto. Tem essa grana aí do Moscário, que ficou uma situação meio indefinida, mas o PSG vai pagar em três vezes aí, em um ano e meio, é paga, né, conclui o pagamento do Moscário, mas em três prestações, dono. Olha o segundo melhor emprego do mundo. O primeiro melhor emprego do mundo, o primeiro melhor emprego do mundo, a gente está perguntando, Hernan, se é ser diretor da base do Palmeiras ou ser diretor do profissional do Corinthians. O segundo melhor emprego do mundo é colunista do UOL, estando em Bilbao, na Espanha. Quem dera. E eu estou no perrengue chique aqui, viu? Minha mala foi extraviada, estou numa correria, vim para cá, tive que comprar casaco, enfim. Perrengue chique, diria aquele perfil do Instagram. Ô, Hernan, aí você foi comprar casaco e comprou esse casaco aí, cor de... Não posso falar esse horário, né? Verde é a cor da inveja. Não, verde é a cor da inveja. É uma pessoa que está aqui entre nós. Ô, André, antes da gente começar, então, falando sobre os assuntos quentes do São Paulo, vamos terminar Corinthians com o Samir, porque tem mais informação e tem a nossa enquete, como o PVC adiantou, né? O Corinthians continua tentando contratar o diretor executivo do Palmeiras, João Paulo Sampaio, para o profissional, mas parece que não vai rolar, né, Samir? Já há três chamadas, três negativas, é isso? Olha, Domi, eu acabei de soltar uma quentinha agora, faz uns dez minutos sobre o caso. Realmente, o Corinthians já fez algumas tentativas, mas é bom lembrar que as tentativas anteriores, o Corinthians fez para que o João Paulo Sampaio fosse o diretor executivo da base do Corinthians. Agora, o Corinthians vem com uma proposta para tentar colocar o João Paulo Sampaio no profissional, para que ele seja o executivo principal, né, do Corinthians. Houve uma reunião, tá, entre as partes, nessa semana, a gente está na... É bem no início dessa semana. O Corinthians fez uma proposta cobrindo o salário que ele ganha no Palmeiras, prometendo também, né, claro, em contrato, bonificações ao João Paulo Sampaio. Eu acho que ele já ganha bicho, se não me engano, do profissional, o PVC e o Hernan podem falar sobre isso, mas o Corinthians ofereceu alguns valores em questão de bonificações que parecem ser maiores, né, do que ele ganha no Palmeiras. E nessa reunião recente, nessa semana, o Corinthians prometeu ao João Paulo Sampaio que se ele aceitar a proposta, o Corinthians vai pagar a multa recisória dele. Eu não sei o valor da multa, eu não sei se o Hernan, o PVC sabem, mas o Corinthians avisou o João Paulo Sampaio que se ele aceitar, o Corinthians paga a multa recisória, até só ter essa matéria agora. Segundo os dirigentes do Corinthians, após essa última proposta que foi feita essa semana, o dirigente deixou de pensar, ainda não houve uma resposta, ele está analisando. Não há confiança, não há nada encaminhado, até porque dentro do Corinthians ele é tratado como o queridinho da Leila, além do excelente trabalho que ele faz. Aliás, ele deve ser o queridinho da Leila pelo excelente trabalho que ele faz no Palmeiras, né, uma coisa está ligada à outra. Mas as informações são essas, o Corinthians está ainda aguardando, tá, uma resposta agora da última proposta do encontro. Na verdade, o encontro foi ontem, tá, desse encontro entre o João Paulo Sampaio e os novos dirigentes do Corinthians, Dônio. São oito anos de trabalho, né, e mais de 20 títulos, somando todos os títulos da base, é muita coisa, né? É, e o Samir, quando fala que ainda não se tem algo claro do Corinthians ou alguma expectativa, eu tenho essa resposta. O próprio João Paulo Sampaio não tem a convicção de que é hora de pegar um time profissional. Ele tem uma situação muito confortável na base do Palmeiras. A quantidade de jogadores, de craques que foram revelados, de jogadores muito promissores, a quantidade de dinheiro que isso rendeu ou vai, e ainda vai render para o Palmeiras, ele tem muita moral. Uma pessoa importante do Palmeiras, e eu noticiei a primeira vez que o Corinthians foi pra cima e que a Leila chamou o João Paulo Sampaio pra uma reunião, deu aumento e estendeu o contrato. E aumentou a multa também. Não me falaram o valor da multa. Mas a situação, uma pessoa da alta cúpula do Palmeiras me disse o seguinte, a situação do João Paulo Sampaio na base, no clube, no profissional, porque ele é um cara que está sempre ativo, ele está circulando, ele não se restringe só à base, ele circula no profissional, ele tem muita entrada com o Abel, ele é um cara que tem muita moral dentro da diretoria do Palmeiras. E o que me disseram foi, a situação dele é tão confortável quanto a situação do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. E além dele ser o queridinho da Leila, ele também é o queridinho do Abel Ferreira. O Abel Ferreira ama de paixão o João Paulo Sampaio. Então a situação dele é muito confortável, ele ainda não está convicto de que é hora de pegar, entre aspas, um time profissional, porque aí é outra relação, é jogador mais cascudo, é jogador com mais personalidade, o cara que já é multicampeão, enfim, o João Paulo Sampaio gosta de trabalhar com moleque, ele está muito bem com a molecada, a molecada respeita ele demais, tem ele como paizão e ele tem uma situação muito confortável no Palmeiras. Então para ele é uma decisão difícil e eu diria para vocês que vai ser, vai me surpreender muito se o João Paulo Sampaio deixar essa tranquilidade toda, essa estabilidade toda no Palmeiras para pegar o Corinthians agora. ele prometeu para a Leila que não vai sair, isso é uma promessa dele na primeira, porque a primeira chegada, e aí Samir tem uma divergência em relação ao que vem de informação do lado do Palmeiras, não estou muito discutindo aqui, são duas informações diferentes, uma vem do Corinthians e outra vem do Palmeiras. O Palmeiras trabalha com a ideia de que o primeiro convite, logo depois da recusa do Rodrigo Caetano, na primeira semana de dezembro, portanto, já tinha embutido ele ser diretor do profissional. E o João Paulo deixou claro desde o início que, olha, para sair daqui, para ir para a base de outro clube, eu não vou de jeito nenhum, não estou muito confortável, eu estou muito bem. E para ir para o profissional, tem muita coisa que tem que pesar, por exemplo, a tranquilidade que ele tem de caminhar para o São Paulo sem pressão. Nesse momento, primeira semana de dezembro, aconteceu o que o Hernandes disse agora, a Leila se reuniu com ele, aumentou o salário e ele deu a promessa de que não vai sair. E houve pelo menos mais uma investida ainda para tentar convencê-la a ser diretor do profissional e eu dei minha palavra para a Leila. O Corinthians pode voltar de novo. A impressão é de que o Corinthians vai tomar o terceiro não grande. Gabigol, Rodrigo Caetano, João Paulo Sampaio. E o terceiro não, neste caso, o terceiro do João Paulo Sampaio. Acho que tem havido uma evolução ali na montagem do time com a descrição típica de Mano Menezes. Rubens Gomes está trabalhando com Mano Menezes para fazer a Ranieri, que a comissão técnica queria, Palácios, que a direção técnica queria, Garro, que a comissão técnica queria, Gustavo Henrique, que está perto de acertar, mas nas grandes propostas, o Corinthians recebeu não. Rodrigo Caetano, Gabigol e agora o João Paulo Sampaio, que, claro, vamos esperar o encerramento da história. O Samir, aqui na nossa enquete, qual o melhor emprego atualmente, 78% acham que é ficar na base do Palmeiras mesmo. Sim, e o PVC falava de pressão, ele realmente seria uma pressão dobrada, porque além de ser o executivo, o diretor principal do Corinthians, que já seria pressionado por São Paulo, o PVC falou em andar por São Paulo de uma forma mais tranquila, ele ainda sofreria a pressão da torcida do Palmeiras, seria a pressão das duas maiores torcidas aí. Não sei, né? O Palmeiras está com mais torcida que o São Paulo, eu já estou na dúvida agora. Mas, enfim. As pessoas estão em São Paulo em segundo, mas a diferença está muito na cidade, né? A superioridade do São Paulo na cidade de São Paulo é o que faz o São Paulo ter mais torcida no Estado. É, mas, enfim, mas teria uma grande pressão aí por duas grandes torcidas do Estado de São Paulo. Eu também acredito que ele não vai aceitar, até pelo fato de ele ter muita moral com a Leila, de ter feito a promessa à Leila, de ter um trabalho já consolidado. No Corinthians tudo ainda está no começo agora, é um recomeço no Corinthians. Tem a questão também, que eu não sei como foi passado para ele nas negociações, que no Corinthians, pelo menos com outros executivos que o Corinthians tentou no mercado, não pegou muito bem, que foi a questão de tudo ter que passar pelo Cifute, pelo departamento de análise do Corinthians. Alguns executivos ficaram com temor de que não teriam tanta liberdade assim para trabalhar e acabou dificultando um pouco o Corinthians no mercado em relação à busca do executivo. Enfim, nesse caso, o Corinthians vem com grana, vem com promessa de pagar a multa, mas, pelo jeito, o João Paulo está muito inclinado a permanecer no Palmeiras. Acredito também que isso vai acontecer, nesse caso, talvez seja o final dessa história, mais uma negativa do São Paulo para o Corinthians. Posso garantir agora, posso garantir agora, o João Paulo Sampaio fica no Palmeiras. O João Paulo Sampaio fica no Palmeiras. Ele vai manter a palavra que deu a presidente Leila Pereira e permanece no Palmeiras. Desculpa, Leila. Não, eu vou contar um bastidor aqui que vai muito assim no que o PVC falou da estabilidade dele, da tranquilidade dele de andar por São Paulo, não ter pressão. Ali perto do Allianz Parque tem um restaurante que o dono é baiano, assim como o João Paulo Sampaio, o Valmir, um restaurante, um boteco e tal, e ele vai lá. O nome é Pompeu? Pompeu Pompeu, exatamente, é o Pompeu Pompeu. Pompeu Pompeu. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E aí, sabe o que ele fez agora, o mês passado lá? Colocou uma plaquinha, mandou fazer uma plaquinha, Academia de Futebol 3, porque tem a Academia 1, que fica, é o CT do Palmeiras, Academia de Futebol 1, a 2, que é da base, e lá é a 3, porque ele criou uma identificação muito grande com aquele lugar, as pessoas vão lá, vai gente do futebol, até o Dudu já foi lá almoçar com ele. Então, assim, imagina ele agora ser diretor do time profissional do Corinthians. Não vai nem poder mais ir no Pompeu Pompeu. Então, a vida dele é muito estabilizada no Palmeiras. Boa, gente. Muito obrigada. Samir Carvalho, mais informações na coluna a qualquer segundo, né, Samir? Isso. Só uma informaçãozinha, Domi, o Corinthians está treinando no CT Joaquim Grava, tá? Eu vou passar pra vocês o primeiro time do Corinthians, né, que treina como titular em 2024. Cássio, Fagner, Veríssimo, Caetano e Hugo, tá? Linha de 4. Aniel e Maicon de volantes, Matheus Araújo aberto na direita, Garro centralizado e Romero na esquerda, o Yuri Alberto na frente, o esquema 4-2-3-1, tá? O primeiro treino aí, o primeiro time, né, que o Mano esboça na temporada 2024. Claro, existe ainda o Palácios, né, que vai entrar, certamente vai entrar no lugar do Hugo, vai ser apresentado hoje no Corinthians. O Corinthians aguarda ainda as chegadas de Gustavo Henrique, Félix Torres para a zaga e também, né, tenta mais reforços aí no mercado da bola, mas esse, por enquanto, o primeiro Corinthians. Não sei o que o PVC acha, o Hernan, achei um time um pouco lento, né, com o Romero e Matheus Araújo pelos lados. É, mas vai chegar a gente, né? Vai chegar a gente pelos lados do campo, mesmo que comece o Campeonato Paulista, o Corinthians vai trazer mais um jogador para cada lado, teoricamente, um ponta para a direita e um ponta para a esquerda. Ou um meia que jogue pela direita e um meia que jogue pela esquerda, mas para fazer o sistema como o Mano Menezes gosta. Sim, um deles é o Luiz Henrique, né, que o Corinthians negocia no mercado. O Corinthians, né, já fez aí propostas para o Betis e está tentando ainda, né, a contratação do Luiz Henrique ex-fluminense, também interessava ao Flamengo. Parece que o Fluminense pulou fora e o Corinthians ainda insiste, né, na contratação do jogador aí de 23 anos e segue com as negociações em andamento para que eles sejam um desses pontas aí que o PVC falou, Domi. Boa, Samir. Muito obrigada. Bom trabalho por aí. Valeu, Domi. PVC, Hernan, que nos acompanha de primeira, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.